Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada pra vocês também Hoje eu vou estar trazendo aí a continuação de New Star Futebol Onde basicamente nós somos um jogador de futebol, pra quem está acompanhando nossa série já sabe disso Mas antes de estar trazendo a continuação aí, eu quero mandar um salve aí pro VastoLord2067 Ele foi o nosso último inscrito aí, ele que acabou se inscrevendo no nosso canal Um salve salve pra você aí, Vasto, tamo junto moleque, é nóis Então, primeiramente eu venho pedir desculpa aí, né, por ter dado essa avançada no jogo Como eu vou mostrar aí pra vocês, ó, mostrar aqui, ó, liga Questão das partidas aí, ó Nosso último vídeo, nós paramos ali, ó, vou mostrar ali pra vocês Paramos contra o... o América Mineiro Eu havia feito a gravação, né, da Sul-Americana contra o Aldax Acabamos ganhando ali do Ceará, onde foi uma disputa pra, assim, nós dispararmos aí na frente do Ceará Acabamos sendo eliminados no segundo jogo pelo Aldax Por causa de questão de gol fora de casa Aí, no último vídeo que eu acabei fazendo aí, foi, ó, pela Liga Que só sobrou a Liga pra nós estar disputamos agora, né E acabamos ganhando aí o primeiro jogo ali, ó, 3x0 O segundo jogo ali, ó, 3x2 O terceiro jogo 5x1 Só que esses aí, quando eu fui postar, eu acabei perdendo a gravação, né E acabou... dando gravação corrompida Ali eu não consegui recuperar os dados, né Eu venho pedir desculpa aí por vocês por estar dando essa pulada de um vídeo pro outro Mas é... acontece, né, do programa mesmo É da programação aí, falha técnica, ocorreu essa falha técnica Mas bola pra frente, vamos dar continuidade aí, né Vamos... hoje nós vamos fazer o jogo aí contra o Juventude, né É... fazer o jogo aí contra o nosso ex-time Vamos jogar contra o ABC, vamos jogar contra o Londrina E bora lá, vamos dar início, né Vamos começar hoje já direto contra o Juventude Né, o time que nos revelou aí Bora lá, vamos dar início aí É... só... só lembrando As coisas que eu tava lembrando nos outros dois vídeos que eu acabei perdendo É... nós acabamos comprando O apartamento Onde auxiliou nós A... ter um... um por cento lá de... Ter um a mais no estilo de vida É... nos auxiliou também em ter um ponto... um ponto cinco É... de chance de recuperação De descanso, né Conforme agora nós estamos jogando Nós estamos tendo o descanso de dias Né, e estamos tendo embaixo do descanso de dias A... mais um por cento Que seria o... questão do apartamento Tá... está nos dando isso daí, né É... por nós ter comprado o apartamento Ter ganhado ali um ponto de... De estilo de vida Nós acabamos liberando o patrocínio de chuteira Onde nós estamos ganhando aí É... uma moeda por... Por jogo, ou seja É uma moeda a mais É um ganho a mais aí pra gente Beleza? Mas vamos dar continuidade aí com o nosso vídeo Né, é... Lamentando pelos dados perdidos aí Que eu acabei... que nós acabou perdendo Né, mas é isso aí, ó Bom, hoje nós vamos estar jogando aí contra o Juventude É... o Juventude está em sexto atualmente, né É... nesses dois últimos vídeos aí que eu acabei gravando Ele só foi caindo, caindo, caindo Só que o... não tem como eu estar mostrando Porque eu acabei perdendo os dados, os dados, né É... eles... eles pararam lá na... Na tabela, eles pararam ali nos 53 E não conseguiram sair dali mais Né, eles estavam lá em segundo Quando eles pararam com os 53 E dali eles não conseguiram mais ganhar E acabaram caindo pra sexta colocação Nós, ao contrário, nós só conseguimos Nós... estamos em primeira ali, né Estamos disparados na frente do Ceará Estamos 11 pontos na frente É... tivemos um jogo direto ali onde que nós estava É... apenas cinco pontos Contra eles, nós acabou ganhando deles Né, e aí acabamos abrindo oito E aí, conforme nós foi jogando Aí acabou passando os outros três jogos Nós teve outra vitória lá Né, nós teve mais três vitórias Em uma dessas três vitórias ele acabou perdendo uma Aí nós disparamos mais ainda Agora nós estamos 11 pontos na frente Né, mas bora lá Vamos dar continuidade aí no nosso jogo Hoje nós vamos estar Como eu falei pra vocês Vamos estar enfrentando o Juventude aí, né Bora lá jogar contra o Juventude Nós... o time que nos revelou aí Né, pro... Pra seguir esse... esse estrelato aí Onde que nós estamos agora Vamos continuar jogando aí de branco Que tá dando sorte Né, jogamos toda vez de branco aí Só não deu sorte aí contra O... o... o Aldax aí na Sul-Americana Onde que nós foi acabou Acabou sendo eliminado, né Mas... é a vida É o futebol Bola pra frente Agora nós vamos pensar Focar mais na... na liga, né Vamos focar agora Nosso foco mais é na liga E pensar na próxima temporada, né Onde que nós vamos estar conseguindo aí É... Se conseguir umas ofertas aí Pra ser transferido Pegar um time melhor do que o Goiás Né, porque quando ir pra primeira divisão Vai ter times melhores, né Tomara que o Corinthians Chame nós ali Pra nós representar a fiel, né E bora lá Vamos lá da continuidade Né, vamos enfrentar o Juventude hoje Bora lá Enfrentar o nosso ex-time Vamos ver se nós se dá bem, hein Olha a lei do ex Bora lá Vamos fazer o foco O esforço E o Goiás tá na frente, hein Olha lá, ó Tá atacando bastante Olha lá Vamos tocar pro carinha ali, né Vamos ver se ele consegue fazer o gol Beleza? Beleza, tocamos Ele chutou Beleza Tá lá, mano Abriu muito pela cara aí Contra o Juventude E logo em seguida Eles acabaram fazendo o gol Né, vamos diminuir o esforço aqui Vamos ver aí se nós conseguimos ganhar Na corrida deles Beleza O carinha já correu pra cá Beleza Conseguiu passar na corrida ali Vamos aí Vamos tentar fazer Esse toque Pra que o carinha faça o gol Né, bora Vamos tocar aqui Ele vai Beleza, mano Conseguimos aí Dois a um no primeiro tempo Por enquanto Olha lá Não deu pra ver É, continuamos dois a um ali Né Bora lá Vamos fazer um toquinho de cabeça Com o nosso carinha aqui Ver se ele consegue pegar Beleza A bola veio fraca Ele pegou Pegou Beleza Mais um passe certo aí Vamos lá Vamos ver aqui Nós chuta Nós toca O carinha vai vir pra cima Vai vir esse carinha Eu vou tocar aqui Vamos ver o que que dá Beleza Vamos tocar ali Ver o que o carinha vai fazer Chutou Beleza Mais uma assistência aí pra nós Mais um dinheiro no caixa aí No fim do jogo Estamos aí Ganhando de três a um Acaba o primeiro tempo aí Acabamos ganhando o primeiro tempo De três a um Contra o Juventude Lamentos aí Né Mas Bola pra frente Estamos deventendo o Goiás agora Né E Juventude aí Pelo jeito vai começar A crescer cada vez mais aí Mas bora lá Vamos continuar Vamos para o segundo tempo Né E Ver se nós Aumenta esse placar aí Ou então É Pelo menos nos segura Né Não levamos mais gol Bora lá Vamos fazer o que Vamos tocar nesse carinha aqui Ver se ele consegue fazer o gol É Bora lá Vamos tocar nele Tocou ele E chutou É gol Tá lá Moleque Beleza Tamo lá Quatro a um Em cima do Juventude Vamos ver se ele consegue fazer mais um gol Bora lá Vamos tocar pra esse maluquinho aqui Tocamos Ele chutou Beleza Mano É nóis Moleque Ó Mais uma assistência nossa aí Ó Cinco a um Em cima do Juventude Agora o que nós temos? Nós temos Um chute a gol agora Ó Vamos tentar fazer o nosso gol Bora lá Chutou Nossa senhora O goleiro teve um tempo em cima da linha Mano Mas tá bom Tá bom Tamo ganhando ali Tamo com 5x2 Eles acabaram fazendo um gol aí agora Vamos ver quem vai vir pra cima Vai ser o carinha que tá mais pra trás Vamos tentar fazer o nosso gol aqui agora Chutou Bela moleque 6x2 aí em cima do Juventude Tamo com tudo Fizemos o nosso gol aí Né Conseguimos fazer um gol contra o nosso ex-time E bora lá Vamos lá ver se nós ganhando a corrida Vamos Beleza Correu aqui Deu uma puxada no corte ali Fechou Conseguimos passar aí Agora vamos ter uma chance aí Na De fazer o gol Vamos lá Vamos tentar fazer o nosso segundo gol aqui Chutou Bela mano Olha lá 7x2 em cima do Juventude E o Goiás tá com tudo aí nesse jogo Bora vamos ver se nós vamos ter mais uma chance aí Antes de acabar Acabou Finaliza o jogo Juiz dá o apito final aí Acabamos ganhando do Juventude aí De 7x2 Demos várias assistências Fizemos nosso gol Rebentamos aí no jogo Com certeza a nossa nota aí vai ser uma nota alta Bora lá Olha lá Vitória Vamos ver como que foi o nosso Nosso jogo aí Teve 9 chances Fizemos 2 gols 5 assistências Caramba 5 assistências Olha lá Demos 6 passes Tivemos um total de nota Nota máxima aí Nota 10 né Que nós estamos tirando direto Aumentamos aí com o treinador Aumentamos com a equipe Aumentamos com o fã Subimos um pouco no nível de estrela aí né Bora lá Vamos ver como ficou a nossa classe Classificação Olha lá O Juventude aí caiu pra sétimo Agora ele estava em sexto né Olha lá Eles caiu pra sétimo Que acabou subindo aí pra sexta A colocação foi o Paysandu E o Juventude continua ali com o seu 53 né E olha lá Olha lá Na ponta da tabela ali ó O Goiás ali tá liderando Faltando apenas 7 jogos aí pra acabar o campeonato O Goiás tá com 76 pontos Logo em seguida Vem o Ceará com 62 14 pontos atrás ali ó Mais uns 2, 3 jogos que nós jogar aí Com eles Com nós ganhando Vamos levantar a taça aí Adiantada né Vamos ganhar o título aí Antes da última partida E olha lá O Internacional tá com 60 hein Pra quem não se lembra O Internacional foi lá Fechou um patrocínio aí Nos episódios anteriores E com esse patrocínio aí Que eles fechou Com certeza eles Conseguiram trazer uns carinha bom aí Porque vocês vão ver Eles já estão em terceiro mano Quando eles fecharam o patrocínio Se não me engano eles estavam em Se não me engano eles estavam em nono Nono décimo colocado Agora eles já estão em terceiro ali ó Disputando o segundo lugar com o Ceará hein Pra vocês verem aí Que o patrocínio veio forte pra eles Mas bora lá Vamos lá dar continuidade Vamos lá pro nosso segundo jogo né Vamos ver qual que foi a notícia aí Bora lá vamos ver qual que foi a notícia do jornal Olha lá Aquiles é um prodígio Com sua habilidade natural Ele chega onde ele quiser Onde ele quiser no jogo Foi a opinião de jornalista a respeito Olha Até o jornalista tá elogiando nós aí Pega Olha lá De descanso de dia nós teve 51% Com a propriedade aí que eu falei Que nós acabou comprando Que foi o apartamento Nós estamos ganhando 1% aí De descanso por jogo Totalizando aí nós estamos ganhando Recuperando de energia aí 52% da energia que nós Terminou o jogo Olha lá Conseguimos com a assistência Com o gol Agora com o patrocínio Que nós está ganhando uma moeda ali ó Tivemos um total de 16 moedas Nesse jogo Beleza Estamos Ficando cada vez mais Mais rico ali né Daqui a pouco vamos começar a aumentar mais Nossas habilidades Aumentar mais Nossas propriedades Quer dizer Bora lá Vamos dar continuidade aqui Vamos ver contra quem nós vamos jogar hoje Olha lá Passar para seus parceiros de time É o melhor jeito de melhorar o relacionamento com eles Se eles marcarem um gol após receber Um passe de você Uma assistência Eles vão ficar ainda mais impressionados Ou seja Se nós começarmos a fazer uma parte de assistência Nesse espaço aí Eles acabar fazendo os gols O time vai confiar mais na gente Nós vamos ali só crescer 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 Em conjunto com a equipe né Mas bora lá Às vezes é necessário nós fazer o gol Porque eles vão estar marcados Não vai ter como estar passando ali para eles né Mas bora lá Vamos dar continuidade Vamos ver contra quem vai ser nosso segundo jogo Olha lá Agora no segundo jogo nós vamos enfrentar aí o ABC né Eles estão em décimo quarto aí Bora lá Vamos Vamos dar continuidade aí Né Vamos iniciar o jogo Vamos jogar aí de branco Tá dando sorte Deixa eles como preto e branco né Bora lá Vamos jogar aqui Fazer o foco no ataque Aumentar um pouco a velocidade O esforço aí Até pelo menos os 30 minutos Vamos sair correndo igual louco aqui no meio Beleza Passamos de boa E olha lá Nós podemos tocar para o carinha Mas ele está um pouquinho marcado Nós podemos tentar chutar né Vamos tentar Tocar para o carinha ali Ver o que ele faz E a bola não passou do primeiro marcador aí Que estava vindo para cima da gente Bora lá Nós vamos tentar Vamos tentar um chute direto Bora lá Vamos tentar um chute direto Chutou Bela moleque Fizemos nosso gol aí Contra o ABC Conseguimos através de um chute aí Que provavelmente ia ser um chute perdido Mas conseguimos aí Abrir o placar aí para o Goiás Para o nosso time Bora lá Estamos com o lance aqui de cabeça Provavelmente nós não iríamos conseguir Fazer um gol de cabeça daqui Vamos tocar para o nosso jogador Que está pedindo a bola ali Para ele tentar fazer o gol Bora lá Tocamos certinho Ele chutou E o goleiro pegou O goleiro defende O chute dele Bora lá Espera um pouquinho Calma Calma Vamos Assim que terminar essa jogada aqui Vamos diminuir o nosso esforço né Porque já está chegando Nos 30 minutos E aí nós já diminuímos O nosso esforço Para nós poder aguentar Até o final do jogo aí né Vamos ver quem vai vir para cima Beleza Chutou É Na trave No rebote O goleiro defende Oh meu Deus Quando vai sair essa zica das traves Caraca velho Mais um chute na trave aí Para quem Para vocês que Estão começando aí a ver agora Nos dois vídeos que eu acabei perdendo Eu tive várias chances de chutar Acabei chutando várias vezes na trave Nos últimos vídeos que está aparecendo aí também Vocês podem ver que a trave está parecendo o Ima Está traindo a bola para cima dela Né Impedindo de nós fazer o nosso gol Mas bora lá Vamos dar continuidade aí Agora vai ter um lance de cabeça Vamos tocar aqui Fraquinho para esse maluco aqui ó Que está no lado Vamos ver se ele pega Vamos tocar aqui Ele vai chutar Beleza mano Tá lá É gol nosso Um finalzinho do primeiro tempo E acaba o primeiro tempo aí Acabamos ganhando o primeiro tempo de 3x0 Em cima do ABC Bora lá Fizemos o nosso gol Demos aquele chute na trave Ela é impressionante Bora lá Da início ao segundo tempo Vamos lá Vamos ver se nós continuar Com esse Mesmo estilo de jogo Deixa eu diminuir aqui Estava no esforço máximo ali E eu nem percebi Bora lá Vamos tocar no maluquinho Que está pedindo a bola aqui no meio Bora lá Que ele tem mais chance de fazer o gol Vamos tocar nele Chutou Goleiro defendeu Carinha ruim Chuta certo Direita esse pé Mas olha quem está falando Que está chutando direto na trave Mas é isso aí Acabou o jogo O juiz deu o apito final Contra o ABC Acabamos ganhando O jogo aí do ABC de 3x0 Acabamos fazendo nosso gol E é o que importa É isso aí É a vitória Né galera Bora lá Vamos lá Vamos ver quem nós vamos enfrentar No próximo jogo Olha lá Tivemos 6 chances Fizemos um gol Demos uma assistência Teve 3 passos A nossa nota aí Foi nota 10 Olha lá Ganhamos 4 com o treinador A equipe continuou na mesma Ganhamos 4 com o fã A nossa estrela ali Já começou a aumentar um pouquinho mais Bora lá Vamos dar continuidade Olha lá Ganhamos de 3x0 Aí dá os placares Né dos jogos O internacional ali De novo O Juventude ali empacou mesmo Pegou o Internacional Perdeu aí de 3x0 também O Internacional tá na disputa ali com o Ceará Só que o Juventude tá ali né Tá praticamente estagnado nos 53 Vai sair parece que mais aqueles 53 Né Mas olha lá O Ceará Aparentemente ele ganhou né Nós continuamos aí 14 pontos na frente Estamos praticamente insuperáveis nessa liga Né vamos levar o título aí de boa Mas bora lá Vamos lá pro nosso segundo jogo Pro nosso terceiro jogo Vamos ver qual que foi a notícia do dia aí ó O diretor do Goiás ficou sem palavras com o desempenho de Aquiles Contra o ABC Dizer o que? Perguntou ele Só dá pra assistir e admirar Beleza O diretor aí ó Impressionado com a nossa apresentação Apesar de ela não ser uma das melhores né Mas tamo aí Tamo com tudo Olha lá Ganhamos 10 moedas né Nossa energia aí Pelo nosso vacilo lá Que acabou deixando É No máximo ali até o nível Até o primeiro tempo acabou Nós vamos acabar com a energia de 51 Ou de 71 Pro próximo jogo Né Vamos ver quem nós vai estar enfrentando aí No próximo jogo Vamos lá Olha lá Oferecendo pra você uma bebida esportiva Contrato de patrocínio Você será pago um por partida Você deseja aceitar Com certeza né Bora lá Já vai ser um ganho a mais Ó Já tamo É Com ganho de patrocínio de chuteira Agora vai de bebida também Bora lá Beleza Olha lá O patrocínio tá em 100 Só não deixar eles diminuírem Porque se diminuir nós vai acabar perdendo esses patrocínios né Bora lá Vamos dar continuidade Mas antes da continuidade galera Eu quero dar um recadinho aí pra vocês né É Mandar um salve aí de novo aí pro Vasto Norte É Vinte e meia sete Ele foi um dos nossos últimos inscritos aí Se vocês quiserem receber um salve também aí do Mano Aquiles aqui Se você não for inscrito Só se inscrever no nosso canal aí É Quando você se inscrever aproveita e ativa o sininho Aí você vai lá no comentário e coloca lá Jogo da velha mais um inscrito Que aí eu vou estar vendo o comentário É quando eu vou estar gravando o nosso próximo vídeo aí Eu vou estar mandando um salve pra vocês né É Mandar um salve pro Nicolas aí também Que foi o nosso primeiro inscrito aí Depois que nós voltou com o canal aí ativo Beleza E é isso aí galera É Eu vou ficando por aqui com essa transmissão né É Como vocês viram aí Acabamos Se destacando mais uma vez Acabamos aumentando mais a nossa liderança Né E é isso aí O Aquiles aqui agradece a presença de vocês A companhia de vocês aí até agora E eu vou encerrar essa transmissão por hoje E eu fui galera Galera E euねぇ um pouco de wide aula